Vem, vem, vem de ré Vem, vem, vem de ré Vem, vem, vem de ré Vem, 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 vem de ré 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 Vem, vem de ré Vai tomar, vai tomar, vai tomar sacode Vem, vem, vem de ré Vem, vem, vem de ré Vai tomar sacode Vai tomar sacode Vem, vem de ré Vem, vem de ré Vem, vem de ré Vem de ré Vai tomar sacode Vai tomar sacode Vem, vem de ré Vem, vem, vem de ré Vem de ré Vem de ré Vai tomar sacode Vem, vem de ré DJ Pablo M.G. O rei do grave